E aí pessoal, tudo tranquilo? Aqui é o Blau e hoje a gente vai falar sobre variáveis escalares, vetores, como converter uma coisa para outra e até falar de algumas curiosidades que talvez você não conheça relativas a esses dois tipos de variáveis. Antes, porém, aquele recado, nós vamos encerrar no dia 3 de junho que da gravação desse vídeo, daqui a uma semana, as inscrições do curso básico de programação do BESH. É um curso voltado para quem está aprendendo ainda a lidar com o Shell, para quem quer customizar o seu ambiente e não conhece ainda nada. É um curso para iniciantes mesmo, mas também serve para aquele utilizador experiente que queira conferir o que faltou, o que falta no seu cinto de utilidades e também que queira aprimorar as suas habilidades no Shell. Também é um curso muito importante, muito relevante para quem está querendo concorrer a uma vaga como o CIS Admin ou então como DevOps. Esse curso vai do dia 6 de junho até o dia 29 de junho, sempre às segundas, quartas e sextas, às 20 horas. A média da carga horária deve oscilar por volta de 22 horas de duração e os valores estão muito acessíveis. O investimento realmente é muito acessível, tem inclusive algumas promoções, algumas facilidades para certos grupos que eu defini lá em blauaraújo.com.cbps. Lá você vai encontrar todas as informações, é só visitar a página e verificar se realmente você está interessado em participar desse curso. Ok? Também preciso lembrar que esse trabalho que eu faço aqui depende muito do seu apoio e você pode colaborar com a gente através do Pix, do PicPay ou então fazendo aquele apoio regular mensal lá pelo Apoia-se. Toda contribuição é bem-vinda e como sempre você apoia financeiramente o nosso trabalho se você puder e se você quiser, ok? Bom, mas vamos ao assunto porque é bastante extenso e eu não quero que esse vídeo fique muito longo. Maravilha! Uma retrospectiva rapidinha sobre o que são variáveis escalares e vetoriais. Variável é um identificador, é um nome, é um elemento sintático ou léxico da linguagem que vai apontar para um determinado dado. Esse dado vai ficar armazenado na memória e você acessa esse dado através do identificador, que é o nome da variável. Então, digamos que eu crie aqui uma variável chamada var, esse será o identificador. No shell, sem espaços, a gente atribui com o igual e logo após o igual vem o dado que a gente quer associar a esse identificador. No caso, eu vou colocar aqui, entre aspas, banana espaço laranja. De cara, a gente já tem uma informação muito importante que precisa ser compreendida desde já. Pelo fato de eu ter colocado entre aspas, o que eu tenho aqui é uma palavra só e não poderia ser diferente. Porque neste ponto da definição de uma variável, se eu tiver mais de uma palavra, apenas a primeira palavra será associada a variável e a segunda será vista como um comando. Porque essa estrutura é uma estrutura muito interessante que me permite passar para um comando, que seria a palavra seguinte, o valor de uma variável, o dado associado a uma variável. E esse dado seria visível apenas para este comando. Então, essa estrutura é uma estrutura que a gente usa muito e o shell vai tratar isso dessa forma. Ou seja, eu estou passando uma variável para uso exclusivo de um comando, no ambiente de execução deste comando. Como não é isso que a gente quer, a gente é obrigado a citar os caracteres dessa palavra. Porque nós temos aqui um espaço e o espaço é o separador de palavras, é um dos separadores de palavras. Colocando entre aspas, um caso simples, porque eu não tenho nenhuma expansão para ser executada pelo shell, processada pelo shell nesse momento. O que acontece é que o espaço aqui entre banana e laranja deixa de ser um caractere especial e passa a ser um mero caractere espaço. Não tem mais nenhum poder especial para o shell. Então, agora eu tenho uma palavra associada a um nome, a um identificador. Isso é interessante também, você pode até pensar dessa forma, que a definição de uma variável no best, no shell em geral, é uma palavra que está sendo atribuída a um determinado identificador. É uma outra forma de você pensar variáveis no shell. Bom, o que eu estou passando para essa variável, o que eu estou definindo como dado associado a essa variável, é uma sequência de caracteres. E sequência de caracteres a gente chama de string. Então, eu estou passando uma string para uma variável, atribuindo uma string a uma variável. Maravilha! Se eu quiser ver o que tem associado a essa variável, eu uso o recurso do shell, o mecanismo da expansão, que basta colocar um cifrão antes do nome da nossa variável, no caso var. Se eu expandir aqui dessa forma, o que o shell vai fazer é o seguinte, ele, antes de executar a minha linha de comando, vai trocar a referência ao nome da variável pelo dado associado a essa variável. Inclusive, vai dar um erro, porque vai dizer que banana é um comando que não existe. Quer ver? Olha lá! Banana, comando não encontrado. Óbvio, porque eu expandi essa palavra, banana, espaço, laranja, na linha do comando, fiz isso sem aspas, o que resultou em duas palavras, o espaço voltou a ter algum significado para o shell, e, portanto, apenas banana foi dado como não encontrado. Se eu colocasse, entre aspas, essa expansão, e aqui tem que ser aspas duplas, porque senão o carácter cifrão vai perder o seu significado especial e não vai ter nenhuma expansão. Aí eu vou ver que banana, laranja, é um comando não encontrado, porque, entre aspas, a expansão vai tornar tudo que foi expandido uma palavra só. Ok? Guardem bem essas informações, porque elas vão ser muito importantes em relação ao que nós vamos ver daqui a pouco. Maravilha! Isso é uma variável escalar. É um nome que está associado, ou está apontando, para apenas um dado, um valor, ou, no caso do shell, uma palavra. Quando eu quero associar várias palavras a uma variável, eu vou utilizar o mecanismo do shell chamado vetor. O vetor é um tipo de variável que a gente pode chamar também de matriz, de lista, lista, lista indexada, ou então de matriz unidimensional, que é quando eu tenho várias palavras ou vários elementos associados a um único nome, a um único identificador. Só um detalhe, eu estou olhando para baixo aqui nessa gravação, porque é muito alta, a câmera está muito alta e é muito complicado, dói meu pescoço. Então, eu fico conversando com vocês como se vocês estivessem aqui no meu monitorzinho da gravação. É a minha forma de me comunicar com vocês. Me desculpem por estar de cabeça baixa aqui, mas é o recurso que eu tenho no momento. Mas vamos lá, voltando aqui aos vetores. Então, como eu dizia, o vetor eu tenho um identificador que está associado a vários elementos, como a gente chamaria em qualquer outra linguagem, e que no shell isso se traduz na forma de palavras. É um identificador associado a várias palavras. Então, para criar ou para definir, porque no shell a gente não declara variáveis, a gente define variáveis, para definir um vetor, a gente vai utilizar basicamente o mesmo procedimento. Até vou colocar aqui o próprio banana laranja, não tem problema. E em vez de colocar tudo isso entre aspas, eu vou colocar entre parênteses. Por que eu tirei as aspas? Porque eu quero que banana e laranja sejam duas palavras. E, no caso, os parênteses são o recurso que a gente utiliza, a sintaxe que a gente utiliza, para que o shell veja este conjunto de palavras como uma lista associada a um identificador. Eu vou, inclusive, mudar o nome para VEC. VEC, banana laranja. Fazendo aqui, para verificar o que eu tenho aqui agora, eu posso fazer a expansão do vetor. Por padrão, toda expansão exige que a gente utilize, além do cifrão, as chaves. No caso de variáveis escalares, as chaves são dispensadas. São dispensáveis. No caso de vetores, não. Elas não são dispensáveis. Por um detalhe muito interessante. Eu vou continuar provocando erro para vocês entenderem que o que está acontecendo aqui na linha de comando é uma expansão. Para vocês entenderem a ideia da expansão, antes de eu utilizar coisas como eco, printf. Já, já vocês vão entender. Veja. VEC. Expandindo VEC sem as chaves, eu tenho o que? Banana. Porque banana é o primeiro elemento desse vetor. E sem especificar o índice do elemento, nós temos apenas a expansão do primeiro elemento. Veja. VEC sem chaves expandiu banana. É o erro que nós estamos tendo aqui. BESH. Banana comando não encontrado. Se eu colocar as chaves, só as chaves, também não muda nada. Eu vou ter a mesma expansão de banana. E mesmo que eu coloque isso entre as aspas, continua sendo banana. Isso é importante. O lance é que, quando a gente trabalha com vetores, a gente precisa especificar também o índice. E isso é feito em uma coisa que a gente chama de subscrito, que é um par de colchetes com um determinado índice dentro deles. E no caso, eu não vou especificar um índice qualquer. Eu poderia colocar aqui, ó, índice 1, que seria laranja. Porque a contagem começa do zero. Então tá lá, laranja comando não encontrado. O índice 0, como a gente vinha encontrando antes, é banana. Se eu quiser ver os dois, se eu quiser expandir os dois nessa linha de comando, em vez de um número, eu posso usar os caracteres especiais. Asterisco, asterisco ou arroba. O asterisco e o arroba se comportam como no nosso último vídeo, aqui no caso dos vetores, da mesma forma como a gente viu nesse vídeo anterior, sobre parâmetros. Ou seja, são os mesmos caracteres e tem o mesmo comportamento. Não é assunto de hoje, é só para você já ficar ligado. Eu vou colocar aqui o arroba, porque é mais comum, não sei por que a gente escolhe sempre escrever arroba. Mas é o fato é que todo mundo vai e coloca o arroba de cara. Então veja, ó, com o arroba, eu estou dizendo que eu quero expandir todos os elementos do meu vetor. Então, de qualquer forma, apenas banana apareceu, mas se eu colocar agora entre aspas, eu me lasquei, porque o arroba, ele vai expandir, a gente viu isso no vídeo de ontem. O arroba vai expandir as palavras separadamente, né? Então, aqui é o caso da gente usar asterisco. Eu falei que dava problema? Olha aqui, ó, agora sim é banana laranja, tá? Distração minha, mas não tem problema, está valendo. É importante a gente ver essas coisas. Bom, vamos em frente. Entenderam a dinâmica da coisa? Eu tenho um vetor, eu preciso me referir aos elementos através de um subscrito, que pode ser o índice, pode ser o arroba, pode ser o asterisco. Estar entre aspas e sem aspas faz diferença. Esses são os pontos que eu quero que vocês prestem atenção nesse momento. Por quê? Eu vou limpar, vou fazer novamente, agora eu vou usar o eco. Vocês já entenderam que essas palavras, elas são expandidas independente do comando que vai, que está antes da expansão. A expansão é o mecanismo que acontece, enquanto o shell está processando a sua linha de comando e ele vai realizar várias transformações nessa linha e ela vai estar praticamente irreconhecível quando de fato vier a ser executada pelo shell, tá? Mas vamos redefinir aqui, de novo, vec, banana laranja. Isso aqui é o que importa para a gente agora. Se eu quiser ver a quantidade de elementos desse vetor, eu uso uma expansão. Eu vou utilizar o eco dessa vez, porque vocês já entenderam que a expansão acontece aqui. O eco nem sequer vai chegar a ver o que está escrito neste momento. Vamos colocar aqui vec. Vamos colocar aqui o subscrito, aí pode ser o arroba, asterisco, neste caso tanto faz. E eu utilizo um caractere antes do nome do meu vetor, que é a cerquilha. Então, eco expandindo a cerquilha, nome e o subscrito relativo a todos os elementos, eu vou ter como saída o número 2. O 2 é a quantidade de elementos do meu vetor. E na minha var, vamos pegar aqui a nossa var, eu vou mudar inclusive var, vou colocar A, B, C e D. Botei 4 caracteres, né? Como que eu expando var no caso? Vamos fazer o eco aqui, ó. Como eu falei, isso aqui é opcional, certo? As chaves são opcionais no caso de variáveis escalares, mas eu também tenho a cerquilha para ver a quantidade. Quantidade de quê? 6. Ah, desculpe. Aqui é 6 nada. Hoje eu estou distraído, viu gente? Olha lá, 7. É isso que eu estava esperando, eu vi que estava errado. Porque eu tenho 7 caracteres na minha variável. Eu troquei var por vec aqui nesse exemplo. Erro meu. Mas a gente pode até aproveitar esse erro e entender outra coisa. Olha só. O que eu expandi aqui? Eu não coloquei subscrito. Quem foi expandido? Olha, o primeiro elemento do meu vetor. Banana. Quantos caracteres tem banana? 6. A mesma coisa o var aqui. O var tem 7 caracteres. A, B, C, D e mais 3 espaços no meio. Então, eu tenho 7 caracteres. Agora, o que pouca gente sabe é que a gente pode expandir a quantidade de elementos de uma variável escalar. A variável escalar está associada a quantos elementos? Apenas um. Então, eu posso ver isso também. Se eu colocar aqui o subscrito, arroba, novamente, eu vou ver o que? Um. Isso é válido. É um recurso que pouco uso tem, mas que é excelente para demonstrar como o shell funciona por detrás dos bastidores. Por debaixo do capô. Isso é um mecanismo muito interessante de saber que existe. E pode ajudar a ampliar a nossa visão, a nossa capacidade de solucionar problemas no shell. Não há um uso prático imediato que eu possa exemplificar disso. Mas vocês estão começando a vislumbrar uma coisa. Que uma variável escalar equivale a uma variável vetorial com apenas um elemento. E nós podemos, inclusive, utilizar índices aqui. Inteiros. Se eu fizer var zero, eu tenho 7 caracteres. E eu também tenho o que? A, B, C, D. Então, o índice zero vai existir de qualquer forma. Um vetor... Desculpe. Uma variável escalar é um vetor com apenas um elemento para o shell. Isso está demonstrado. É muito interessante isso. E a gente vai usar esse recurso, essa curiosidade, para facilitar os nossos testes aqui. Porque é exatamente o que eu preciso para entender o que vai acontecer na hora da conversão. entre várias coisas. Porque, visualmente, pode ficar difícil saber se a gente conseguiu converter uma string em vetor ou não. Visualmente, nós temos vários recursos. Um dos mais simples é exatamente colocar aqui a cerquilha na frente e, no subscrito, fazer uma referência a todos os elementos. Então, se var hoje tem um elemento apenas, quando eu converter isso em um vetor, eu preciso ter mais elementos. Na verdade, a gente não converte uma variável escalar em um vetor. A gente cria, a gente define uma outra variável que será um vetor a partir dos dados de uma variável escalar. Uma das formas mais simples de fazer isso, olha, como foi que eu criei a nossa variável vec? Olha lá. Entre parênteses, duas palavras. Se, em vez disso, eu expandir var, olha lá, essa expansão aqui sem as aspas, vai resultar para mim em uma lista de quatro palavras. E essas quatro palavras entre parênteses serão os elementos de vec agora. Então, vamos ver quantos elementos eu tenho em vec? Agora sim, é vec. Está lá, quatro elementos. Então, essa é uma das formas mais simples, mais rápidas de fazer a conversão de uma variável, de uma string. Vamos tirar a variável da jogada porque a gente já viu que não é necessariamente uma conversão. A gente está definindo uma nova variável cujo conteúdo, cujos elementos serão a expansão de uma variável escalar. Então, não há necessidade de a gente pensar em termos de conversão, no sentido de pegar a própria variável e transformá-la numa variável vetorial. Vamos escalar e transformar em vetorial. É possível? É. Mas seria algo assim. Então, vec está lá. Eu vou colocar agora que var, que é escalar, vai passar a ser um vetor cujo conteúdo será o dado expandido que atualmente está associado a var. Então, se eu fizer agora eco de var asterisco, var com arroba ali, eu tenho quatro elementos. Eu converti uma variável que era escalar em vetorial. Isso não é muito comum porque a gente perde o dado original. E tem algumas complicações também. Mas a gente vai ver isso e vamos ver se as complicações vão aparecer. Porque hoje está aparecendo complicação aberta. Mas vamos lá. Entenderam essa conversão mais simples? Eu tenho outro recurso muito interessante aqui no Shell, do bash. Isso é bash mesmo. Que é o comando interno declare. O comando interno declare, apesar do nome horrível em relação ao conceito de declaração, ele serve para várias coisas, inclusive para a gente ver os atributos de uma variável e como ela foi criada. Ou até ter uma string, como retorno, uma string que permite que a gente reproduza a criação, a definição dessas variáveis. Com a opção "-p", a gente vê as informações como essa variável foi definida. Se eu fizer o declare "-p", de var, da forma que ele está ali agora, olha só. Eu também vejo a estrutura desse vetor que eu acabei de criar. Eu tenho ali quatro elementos, de zero a três, e cada letra é um dos elementos. Cada letra é uma palavra também, no caso. Bom, e aqui está a string que reproduziria a criação, a definição dessa variável. Vamos fazer com o nosso vec para ver como ele está agora, que deve estar igual ao var, né? Olha lá, zero, um, dois, três, tal, tal, tal. Eu vou reiniciar o meu Shell com o comando exec bash para limpar essas variáveis todas. Ok? Se eu fizer aqui agora o vec, não tem nada. Se eu fizer o var, não tem nada. Esse era o objetivo do exec bash, era limpar aqui o meu ambiente. Maravilha! Vamos fazer novamente. VAR igual a A, B, C, D. Beleza! VEC igual a expansão de var. E agora vem uma outra curiosidade. Vamos fazer aqui o declare do vec, que é o que nos interessa. O var a gente sabe como é. Então está lá. Está vendo aqui, "-a", significa que o atributo dessa variável é array, ou seja, é uma variável, um vetor, é uma lista indexada. E aqui está o conjunto dos seus elementos. Maravilha! Agora eu vou fazer uma coisa muito engraçada. Olha só. Eu vou dizer que VAR vai ser, VAR não, VEC é igual a banana. Veja, a variável está definida como um vetor, e eu estou passando para ela uma string agora, uma palavra só, que é banana. Vamos ver o que nós temos agora associado a essa variável, a esse vetor. Olha lá. Eu mudei o primeiro elemento desta variável. Olha que louco. Eu mantive a estrutura de um vetor, e pelo fato de eu ter feito essa atribuição, sem especificar aqui em VEC um índice, o que acontece? Eu estou modificando o primeiro elemento do meu vetor. Então, isso é uma coisa para tomar cuidado, porque às vezes a gente acha que pode utilizar o mesmo nome, redefinir a variável que antes era um vetor, para uma variável escalar, e está enganado. E a gente pode até continuar enganado, porque se eu fizer aqui eco de VAR, ou de VEC, nesse momento, o que eu vou expandir dessa forma? Eu vou expandir o primeiro elemento, e eu vou ver banana, e vou achar que está tudo certo, mas não está. Olha aqui, eu tenho tudo isso ainda associado a essa variável, que é um vetor. Então, é muito interessante esse comportamento, e ver isso, esse mecanismo em funcionamento, ajuda a gente a maquinar melhor o nosso código. Está certo? Mas a gente tem um outro probleminha, muito grave, muito complicado para resolver, que é quando a gente faz a conversão com parênteses, e precisa que algumas dessas palavras contenham espaços. Vamos fazer aqui de novo, deixa eu limpar. Eu vou, de novo, um exec bash aqui para limpar meu ambiente, E dessa vez eu vou colocar aqui, VAR é igual a, entre aspas duplas, para eu poder colocar aspas simples, ou entre aspas simples, para eu poder colocar aspas duplas também, tanto faz. Mas eu vou colocar aqui, entre aspas duplas, A, B, C, espaço D, isso tem que ser uma palavra só, E. O problema aqui é o seguinte, isso está certo, não está errado, isso aqui é uma palavra só, que eu estou atribuindo a uma variável escalar, ok? É uma variável normal. Na hora que eu expandir isso, e vamos ver isso com eco, VAR, eu tenho ABCDE. Isso não me ajuda muito, por isso que eu uso bastante o printf, para a gente ver o que de fato está sendo expandido. Printf, e eu vou colocar para cada argumento expandido, que é o que o percentual S representa, uma quebra de linha, barra invertida N, e vamos fazer essa expansão de VAR sem aspas, ok? Veja, eu tenho A, B, aspas C, D, aspas E. Na verdade, eu continuo tendo aqui, o que? Cinco palavras, e o que eu gostaria é de ter quatro palavras. Isso aqui precisa ser uma palavra só. Isso é complicado, quando a gente já tem o valor associado a uma variável. E aí, inclusive, tem um outro método, que é o método usando o comando READ, que não vai resolver esse problema. Já vou adiantando. Mas, antes disso, eu só quero mostrar o que acontece se eu colocar, entre aspas, aqui, a expansão, e vai ver que vira uma palavra só, ou seja, eu não tenho ainda o que eu gostaria, que é um vetor, ou um vetor não, uma separação de palavras que considerasse, que levasse em consideração a minha regra de citação aqui, essas aspas envolvendo C e espaço D. Eu quero que esse espaço aqui seja literal. Não há uma forma de fazer isso, porque quando a expansão acontece, as expansões do Shell acontecem, e elas vão acontecer em nove etapas. Na verdade, tira aí duas dessas, três dessas etapas, porque elas vão acontecer na mesma etapa, então nós temos seis etapas. E a última das etapas das expansões do Shell é a remoção das aspas. E a regra aplicada nessa última etapa de processamento das expansões é que as aspas que não forem resultado de expansões, ou seja, que não estiverem, não forem conteúdo da própria string, serão removidas. E aí o que vai acontecer é que as próprias aspas aqui nesse caso vão se tornar caracteres aspas normais. Não terão mais o significado especial do Shell de processar, de agrupar caracteres sem significado especial. Ou citar caracteres, que é como a gente chama esse mecanismo. Isso só vai ser processado lá na primeira etapa, e a remoção das aspas é feita na última etapa do processamento das expansões, e o que sobrar de aspas é carácter normal, não tem significado especial. Como a gente faz para transformar isso, essa string agora, em um vetor? Porque esse é o nosso objetivo, converter strings em vetores. Esse é o problema. Eu sugiro que vocês experimentem vários métodos. Para o vídeo não ficar longo, e para mostrar algo que é de fato curioso, e que pode ser um diferencial para vocês, eu vou mostrar um dos métodos que eu conheço. E esse método é com o próprio comando declare, que não serve só para a gente ver os atributos, mas também para definir variáveis. E no caso, o que eu quero definir é uma variável vetorial, um vetor, portanto, menos a, de array, a minúsculo, o a maiúsculo também é vetor, mas é um outro tipo de vetor, que não vem ao caso agora, e esse vetor, eu poderia fazer algo assim, por exemplo, vec, de vetor, o nosso nome, e aí eu definiria aqui o conteúdo, x, y e z, por exemplo. Se eu fizer um declare menos p, de vec, agora o menos p, para poder ver as propriedades, veja que eu criei um vetor. Não há diferença entre fazer assim e fazer como eu fiz antes, sem o declare, vec igual x, y, z, daria na mesma. Mas não é o que eu quero. Quero que vec, deixa eu voltar aqui, tenha como conteúdo, a expansão da minha string, var. Então, ó, expansão de var. Tá? Vamos ver o que tem lá agora, ó. Mesma coisa que eu tive ali em cima com o printf, aspas c e d aspas, entraram como palavras separadas. Eu tenho cinco elementos, eu queria quatro, sendo o segundo, o terceiro elemento, a string completa, c, espaço d. não foi o que aconteceu. O que eu posso fazer aqui? Com o próprio declare tem uma solução para isso. Basta fazer essa atribuição, entre aspas. Olha só que interessante. Ó, vamos ver as propriedades agora, ó. Olha aqui, o terceiro elemento, c, d, como uma palavra só. Isso aqui, eu só conheço esse método para fazer. Eu sei que tem gente que faz com várias, cria funções para isso, transforma esses conjuntos, entre aspas, mudando espaço para outro carácter válido qualquer, vai fazer manipulação de variáveis, mas no bash, a gente pode resolver isso apenas com declare menos a e fazendo a atribuição daqui do vec para a expansão de var. entre aspas. Porque, o que a gente viu aqui no p? O que a gente está vendo aqui com declare menos p? A gente está vendo a string que recriaria essa nossa variável, no caso, o nosso vetor vec. E a gente pode utilizar uma string para fazer a definição de uma variável também. Então, isso aqui, entre aspas, será processado da seguinte forma. Primeiro, haverá a expansão de var, aqui dentro. Depois, a expansão, as aspas serão removidas no último momento do processamento das expansões pelo shell. Isso antes do declare ser executado. E aí, eu vou ver uma string bonitinha correspondente ao que eu, de fato, quero. Mas eu preciso passar por esses dois estágios e utilizar o declare. Enfim, é uma dica que eu queria passar para vocês e aproveitando, falando um pouco sobre vetores, sobre variáveis escalares. Eu espero que tenha sido proveitoso e a gente vai se falando por aí. Um grande abraço e até a próxima.